Opa, tudo bom carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom família, é o seguinte, alguns dias atrás teve um dia que eu acordei muito mal, depois de ter lido alguns comentários que as pessoas estavam fazendo sobre o meu corpo e dá pra descer pra mim e eu sou muito sensível, eu não consegui ignorar aqueles comentários, eu absorvi muito, eu acordei chorando porque as pessoas estavam me chamando de magrela e muitos outros comentários muito mais ofensivos que me machucaram muito. A galera tá me chamando de magrela. Deixa eu chamar, ué. Ninguém tem que saber do teu corpo, tu tá feliz com o teu corpo é o que importa. É machucado, é machucado. Machuca, mas não dá pra dar bola. Se for dar atenção pra opinião de cada um, ninguém ia ser feliz. Eu te acho linda do jeito que tu é. Eu gosto do meu corpo, só que aí eles ficam mandando mensagem aí, eu fico me perguntando se tá bonito mesmo. Tá bonito. Quem tem que achar bonito é tu em primeiro lugar. Mas eu me cuido. Deixa eles falar, vai ficar quanto tempo assim se preocupando com a opinião de todo mundo? Se tá gorda, tá muito gorda. Se tá magra, tá muito magra. Não dá, isso que é o maior erro do mundo, eu acho, das pessoas. Não machucou. Gente, aceita que esse é o meu corpo, velho. Não tenho que engordar, não tenho que ir nada. Tô bonita. Você é linda. Linda. Toda lindinha, com uma carinha. Que isso foi. Enfim, aí alguns comentários me deixaram muito mal e eu comecei a ler algumas coisas sobre isso. E eu achei um texto que eu me identifiquei bastante com esse texto. Comenta aí se você também se identificar com esse texto, porque eu me identifiquei bastante. O nome desse texto aqui que eu achei é Eu realmente não preciso do seu olhar de pena ou de reprovação pro meu corpo. Eu não passo fome pra você ficar me perguntando Por que você não come pra engordar? Não tem graça quando você fala Cuidado com o vento. O vento vai te levar. Magra desse jeito? Eu tenho espelho em casa e eu não preciso que você me fale que eu estou magra demais. Então eu não preciso que você me fale o que eu devo comer Se você não for nutricionista. Mas eu tenho uma pergunta Por que isso te incomoda tanto? O corpo é meu. Eu não gosto de ser chamada de Olivia Palito, de tábua, vara pau. Se não tiver coisas interessantes pra falar, mantenha-se calado. E eu agradeço. E não, eu não vou sumir de tão magra. Se eu sumisse, o que mudaria na sua vida perfeita? Nossa, pra você não tapa na cara. Não, eu não quero entrar numa garrafa. Mas se eu quiser um dia, será pra poder parar de ouvir esse tanto de merda que sai da boca de vocês. Seus comentários não me ajudam, não me engordam, não mudam em nada na minha vida. E eu não procuro ser assim. Eu sou assim. Eu não escolhi ser assim. Eu sou assim. E o que é que você tem a ver com isso? Por que que a minha magreza, o meu corpo te incomoda tanto? Eu sou magra sim, mas nem por isso eu sou obrigada a conviver com pessoas que se sentem bem e magoar outras pessoas. Ou vai dizer que isso não é coisa de se magoar. Coisa mais fácil engordar. Putz, não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é fácil pra mim. Você sabe o que é empatia? Então pratica. Se coloca no meu lugar antes de falar coisas tão desnecessárias assim. Vocês matam pessoas e nem percebem. Eu tô exausta de tantos comentários, tantas situações desnecessárias, tanta coisa ridícula acontecendo. E eu simplesmente sorrindo e fingindo que tá tudo bem. Só que não tá. Dói. Machuca. A gente ri agora, mas depois a gente chora. A gente finge levar na brincadeira, mas não tem graça. Alguma. Eu sou magra, magricela, magra demais. Mas e daí? Me deixa viver. Eu sou uma pessoa normal, assim como vocês. Me vejam como pessoa. E não como uma doente, uma Olivia Palito. Me deixem ser quem eu sou. Me deixem. Apenas me deixem. Agora fala pra mim se esse texto não é um tapa na cara, na cara de muita gente aí. E família? Querendo ou não, machuca, velho. Machuca. Eu sei que eu sou magra, mas e aí? E aí que eu sou magra? Entendeu? Se eu for falar pra vocês, que eu já sofri por ser magra demais. E também sofri muito mais quando eu tava gordinha, velho. Quando eu engordei, meu Deus. Eu acho que uma das coisas que mais aumentou a minha depressão na época foi quando eu engordei. E eu lancei um clipe na época lá, o Tô Legal. E eu tava meio gordinha, eu gravei esse clipe gordinha. E eu tive muitos comentários gordofóbicos. E eu absorvi muito na época. E eu lembro que eu fiquei muito mal. E isso, aquilo que aconteceu, aumentou muito a minha depressão. Eu vou entrar pra você aqui, pra você ver. Mano, olha o tipo de comentário que eu recebia nos meus clipes quando eu tava gordinha. Ó. Essa mina aí do clipe engoliu a Dani Russo, é? Dani, você tá gordinha, mas ainda te amo. Caralho, tá parecendo uma porca. Que eu lembro que na hora que eu vi, eu fiquei muito triste. Estou fazendo esse vídeo aqui mais pra vocês pensarem, antes de comentar, na foto de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, mano. Independente se a pessoa é famosa ou não é. As pessoas leem, as pessoas veem as coisas. E as pessoas, principalmente, as pessoas sentem. E quando machuca, machuca muito. Entendeu? Às vezes você pensa lá. Ah, vou comentar isso aqui que tá passando na minha cabeça agora. Será que aquilo que você tá comentando não pode machucar muito uma pessoa? Será que aquilo que você tá comentando, tá ligado? Pode machucar muito alguém, mano. Então, pensa duas vezes antes de comentar. De falar com as pessoas, entendeu? Porque, mano, há umas vezes atrás eu fiquei muito mal com isso. E eu não quero que ninguém se sinta como eu me senti naquele dia. Quando eu acordei e vi um monte de gente julgando meu corpo. Sendo que não tem nada de errado comigo. Entendeu? Sou magra. Entendeu? Sou. E aí? Tô saudável, mano. Tô saudável. Não tô passando fome. Não tô nada. Tô normal. Tô magra. E aí? Né, Fabi? É isso? Então, aceitem as pessoas. Parem com esse negócio de padrãozinho. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não tem que ir nada, não, fi. Tem que ser do jeito que é e já era. Você tem que melhorar se você quiser. E não pelos outros, entendeu? Mano, teve época que eu cheguei a ir pra academia por pensar que o problema tava em mim, mano. Sendo que não tem nada de errado comigo. Entendeu? É uma coisa que a sociedade fica te cobrando, fica te impondo. E a sociedade nem sente, mano. Nem sente que eles matam pessoas e nem sente, mano. Apenas com palavras. Entendeu? Vocês tão matando um monte de gente aí e não tá nem vendo. Com coisas que vocês andam comentando e coisas que vocês andam falando. Só queria mais pra expor isso que eu tava sentindo. E pra vocês pensarem. Tá bem? Tá bom, família? Então é isso. Se abafei mais uma vez. Obrigada por estar comigo aqui sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa um like gostosinho. Comenta aqui também o que você pensa sobre esse assunto. Vamos trocar ideias. Demorou, família? Então, muito obrigada por tudo. Se você não tá ligado, mas é foda. O resto é moda. E eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. Tamo junto ou não tamo, fio? É nóis. Se policia em mais aí, tá bom, família? Vamos ser melhor. O foco sempre é ser melhor, tá bom? Sempre sendo melhor, evoluindo a cada dia. Sendo uma pessoa e a melhor pro mundo. E pra todos a nossa volta. Demorou? Tchau! 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 Tchau!